Olá, o nosso JS Minuto mostra pra vocês agora uma reportagem exclusiva, especial, que preparamos pra você. Confira comigo. Foi controlado por volta das 19 horas deste último domingo um incêndio de grandes proporções que atingiu uma distribuidora de óleo na rua Major Delfino de Paula, no bairro São Cristóvão, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com corpos de bombeiros, o fogo teve início por volta das 13h40 da tarde. 16 viaturas e 61 militares foram empenhados no trabalho de combate ao fogo. Um caminhão-pipa foi utilizado e, segundo a estimativa, foram gastos mais de 200 mil litros de água. Além da água, os bombeiros usaram um produto chamado líquido gerador de espuma, conhecido como LGE, um detergente líquido concentrado para o combate de produtos combustíveis. Conforme relatos dos bombeiros, o trabalho de rescaldo teve previsão para durar até a madrugada desta última segunda-feira. As chamas altas e a fumaça levaram pânico e preocupação para os vizinhos. Uma das famílias que ficou desesperada é a do motorista Emerson Alves Rodrigues, de 41 anos, que mora na rua onde houve incêndio e que é vizinho à empresa. Ele criticou a demora no atendimento da ocorrência. Disse que o fogo começou há mais de uma hora. Ligamos imediatamente para os bombeiros e para a polícia e houve demora. Eles jogaram água por cima do óleo e o fogo se alastrou pelo meio da rua, consequentemente ameaçando os outros imóveis, reclamou-lhe. A movimentação no quarteirão aumentou a cada minuto, com muitos moradores se mostrando preocupados com a situação e também com os prejuízos. Por causa disso, muitos correram para retirar móveis eletrodomésticos e objetos pessoais dos imóveis. Eles foram ajudados por outros vizinhos e até mesmo pela Guarda Municipal e AP. James Ellen, de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto. É, sem comentários. Dicas e sugestões sobre o nosso web TV, tvjsbh, arroba r7.com e mais reportagens. E essa que você acabou de conferir agora no canal da nossa TV, no YouTube, tvjsbh. A gente fica por aqui, tenham todos uma excelente semana e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!